Você resolveu me deixar quando eu mais precisava do seu carinho Pensando em me fazer chorar, foi embora e me deixou sozinho Quando você me ver passar em sua rua com meu novo amor Com certeza você vai chorar e sentir no peito a desma dor Ao lembrar que muito fez sofrer a quem tanto te deu amor No dia em que me disse adeus, eu fiquei triste a pensar Se foi por falta de carinho ou de um amor que eu não quis lhe dar No dia em que me disse adeus, eu fiquei triste a pensar Se foi por falta de carinho ou de um amor que eu não quis lhe dar Você resolveu me deixar quando eu mais precisava do seu carinho Pensando em me fazer chorar, foi embora e me deixou sozinho Quando você me ver passar em sua rua com meu novo amor Com certeza você vai chorar e sentir no peito aquela dor Ao lembrar que muito fez sozinho Ao lembrar que muito fez sofrer a quem tanto te deu amor No dia em que me disse adeus, eu fiquei triste a pensar Se foi por falta de carinho ou de um amor que eu não quis lhe dar No dia em que me disse adeus, eu fiquei triste a pensar Se foi por falta de carinho ou de um amor que eu não quis lhe dar No dia em que me disse adeus, eu fiquei triste a pensar Se foi por falta de carinho ou de um amor que eu não quis lhe dar Se foi por falta de carinho ou de um amor que eu não quis lhe dar Não importa se me chamo até de louco Pouco me importa se me chamo até de louco Porque te amo quando dizes que eu te amo Mas vou minando seu orgulho pouco a pouco Cedo ou mais tarde terás que me amar Não importa que vejas em mim um apaixonado Porque me olhas com esse olhar superior Mas me realizo quando estou a seu lado Minhas razões vão dobrar o seu amor Quem ama tem sempre uma razão Quem sofre é porque sabe amar Quem odeia não tem o coração Quem odeia não tem o coração Ou pra provar que é forte Ou pra provar que é forte Fiz às vezes odiar Não me importa que me chame até de louco Eu te amo quando dizes que eu te amo Eu te amo quando dizes que eu te amo Eu te amo quando dizes que eu te amo E te amo quando dizes que eu te amo Amar, quem odeia não tem coração, ou pra provar que é forte, finge às vezes odiar. Quem ama tem sempre uma razão, quem sofre é porque sabe amar. Quem odeia não tem coração, ou pra provar que é forte, finge às vezes odiar. Amar, quem odeia não tem coração, ou pra provar que é forte, finge às vezes odiar. É algo estranho que ainda eu nunca vi, quando eu escuto a canção dos namorados. Fico calado esperando alguém dizer, pra que chorar esse lamento angustioso. Meu coração ainda espera por você, mas para não chorar. Mas para não sofrer eu vou dizer adeus, mas para não chorar eu vou dizer adeus, ó meu amor, adeus. Passando o tempo meu coração esquece, não quero nunca mais lembrar que te amei. Confia em outro que em mim não encontrastes, não se arrependa porque não te aceitarei. É a vaidade que derrota o teu futuro, é a maldade que destrói o seu amor. Mas para não chorar eu vou dizer adeus, mas para não chorar eu vou dizer adeus, ó meu amor, adeus. Mas para não chorar, mas para não sofrer eu vou dizer adeus, ó meu amor, adeus. Mas para não chorar, mas para não sofrer, mas para não chorar eu vou dizer adeus, ó meu amor, adeus. Um amor se vai, logo outro vem. Tem um novo amor, arranja um também. Um amor se vai, logo outro vem. Tem um novo amor, arranja um também. Não quero mais retocar a sua ausência, não quero mais ter que aguentar teu dissabor. Você bem sabe que a culpa foi só sua, agora deixa eu viver meu novo amor. Um amor se vai, logo outro vem. Tem um novo amor, arranja um também. Um amor se vai, logo outro vem. Tem um novo amor, arranja um também. Tem um novo amor, arranja um também. Amém. 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 Tenho medo que a beleza dessa flor se transforme num espinho Quase morro só em pensar de perder seu carinho Tenho medo que essa paixão se transforme numa ilusão sem fim Tenho medo que não sejas a flor no meu triste jardim Seu suave perfume às vezes causa-me ciúme Faz o brotar de uma louca paixão no pulsar da mais pura emoção Porém, tenho medo que a beleza dessa flor se transforme num espinho Quase morro só em pensar de perder seu carinho Tenho medo que essa paixão seja uma ilusão sem fim Tenho medo que não sejas a flor no meu triste jardim Do 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 meu triste jardim